Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje estou trazendo para vocês, aqui ó, apresentando a minha churrasqueira elétrica. Gente, eu vou mostrar para vocês como funciona, certo? Essa churrasqueira, ela ali ó, como vocês estão vendo na caixa, é da marca Cadence, certo? A lei tem escrito ali ó, termostato com temperatura ajustável, grelha com ajuste de altura, grelha com resistência, grelha e resistência removíveis, bandeja com pintura especial, menos fumaça, rápida, prática e fácil de usar, ideal para qualquer ambiente, tá certo? Tudo isso gente, é verdade, eu só discordo em uma coisa ali que ela diz, que depois eu vou mostrar para vocês e vou explicar o meu ponto de vista sobre esta churrasqueira, tá certo? Aí gente, vou mostrar para vocês aqui como funciona, aqui ela tem ó, deixa eu trazer mais para cá, rapidinho, aqui ó, ela tem o botão desliga e desliga, que você gira aqui, no sentido horário e ela liga, vai para o máximo, vai para o mínimo, aqui é, é, essas curvaturas aqui ó, é a resistência dela, essa grelha aqui, ela está alta, ela pode ficar baixa, aqui ó, tá vendo? O pezinho dela aqui, ela tanto fica bem encostadinha aqui na parte preta, como ela fica mais alta, tá certo? Rapidinho aqui, tá vendo? Aí ajusta aqui, né? A nossa grelha, aqui dentro dessa, 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 é como se fosse uma bacia, uma bandeja, ela tem um, um, um nível de água que você tem que colocar, por isso que eu deixei ali ó, o nosso litro d'água, eu vou colocar logo aqui gente, certo? Deixa eu tentar aqui botar sem molhar, peraí, sem molhar não, né? Sem, sem errar aqui, pronto, assim tá outro, vou botando. Aqui tem um litro de água e ela tem um nível, onde ela diz que é o máximo, certo? Mas que esse litro aqui vai ser suficiente, não precisa tá colocando enxurrada d'água não, tá certo? Essa água aqui, creio eu, que é para a gordura dela, quando for caindo, né? Dentro da bandeja, não ficar colado, não ficar fumaçando demais, entendeu? Aí, eu creio que é para isso, para umedecer também, né? O nosso churrasco, na verdade, então, aí aqui gente, eu vou ligar, ó, preste atenção nesse botãozinho aqui, que vai ficar azul, estão vendo? Pronto, coloquei no máximo. O que acontece agora? Ter cuidado para não se queimar essa, 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 me desculpem, que não tá sendo uma resistência. Ela vai ficar quente já, né? Já começa esquentando, ó, é muito rápido, vai ficar toda vermelhinha, acesinha, não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Mas ela fica toda tipo em brasa, certo? Aí aqui, gente, eu vou colocar para vocês o churrasquinho, né? Porque não adianta só mostrar, né, gente? Tem que mostrar a carne assando, né, meus amores? Deixa eu baixar mais aqui, eu vou botar mais de perto. A caixa, vocês já viram, né? Vocês não estão aqui para ver caixa, né? Vocês estão aqui para ver as delícias. Aí eu vou deixar ela ficar esquentadinha aqui, ó, já tá bem quentinha, é porque vocês não dá para sentir, certo? Lembrando novamente, gente, esta churrasqueira não é um defeito, mas vamos ver se eu aprovo ou não no fim do vídeo, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui para ela esquentar mais, para não ficar perdendo tempo, né? E eu volto com vocês num segundinho. Beijo! Aqui, meus queridos, eu não sei se já está dando para vocês verem por aí pelo vídeo, que a resistência, ainda agora, já estava toda marronzinha, né, apagada. Se você prestar atenção, você vai ver que ela já está ficando toda vermelhinha, estão vendo? Eu vou apagar a luz aqui um segundinho para vocês terem uma ideia melhor. Acho que fica melhor. Estão vendo que já está tudo vermelho? Está toda acesa, isso aqui já está pelando de quente, tá certo? O bom é que você pode pôr em qualquer canto, eu estou fazendo na mesa, o tampo é de pedra, aí não tem problema, né? Como vocês estão vendo, aí na minha cozinha é o cozinho dentro de casa mesmo, eu não preciso ir para o quintal, né? Que também eu nem tenho o quintal direito aqui em casa, é tudo muito apertado, está certo, gente? Aí aqui, ó, estão vendo, ó, com a luz apagada é que fica, é acesa mesmo, pelando de quente. Vou acender aqui novamente, mesmo com a luz acesa, dá para ver, está vendo? Aí o que eu vou fazer, eu já tenho aqui, ó, o meu pedacinho de carne, vou mostrar para vocês, colocando aqui, ó. Essa carne, gente, já está temperada, está com pimenta, sazon, aqueles temperinhos de sempre. Pimenta, sazon, ralho, sal, e coloquei também um fio de azeite em cima dela, está certo? Aqui, vamos colocando. Fumaça, não faz nenhuma. Aí, gente, vocês vão prestar atenção, sabem o quê? No ponto dessa carne, porque, na minha opinião, se você deixa demais, ela tira a suculência da sua carne. Entenderam? Eu acho que fica seca. Aí você, mas também aí depende de gosto, né? Tem gosto para tudo. O que eu acho excelente nessa churrasqueira, sabe o que foi, gente? É para pessoas que gostam e que estão fazendo dieta. Essa churrasqueira, ela é simplesmente excelente para esse tipo de pessoas. Que, gente, eu acho que não é o meu caso, tá bom? As minhas dietas, elas são relâmpagos. O meu corpinho não tem nada de diet. É gordelícia. Gordelícia. Então, gente, estou brincando, viu? Isso aqui, para quem gosta de uma dieta, para quem gosta de fazer dieta, é maravilhoso. Porque você não vai comer gordura nunca. Estão vendo? Ela é excelente. Ela tira toda a gordura da comida. Você não precisa colocar óleo para fritar. Nada. Você põe salsichinha, você põe calabresa. Todo tipo de carne. Um franguinho, uma meia banda de frango, fazer um galeto. Você querendo. Entendeu? E cabe bastante coisa aqui em cima, estão vendo? Cabe bastante. Aí, você presta atenção para ela dourar do lado, dourar do outro. Ó, livre de fumaça é a melhor coisa do mundo. Entre aspas, tá certo? Gente, eu vou deixar ela aqui assando. E eu volto com vocês daqui a pouquinho, tá certo? Quando eu for virar, eu volto com vocês. Para não estar alongando demais o nosso vídeo. Meus amores, voltando aqui com vocês. Eu já vou começar a virar minha carne, certo? O que acontece, gente? Isso de virar agora depende muito do ponto que você gosta. Eu, particularmente, eu gosto de carne do ponto para mal passada. Não é carne crua, né? Mas que também eu não gosto daquela carne torradona demais, muito seca. Que para mim perde toda a elegância. Mas depende do seu tempo, do seu gosto. Aí você vai deixando aqui, certo? Eu, na minha opinião, se deixar muito tempo, ela fica uma carne seca, certo? É aquilo que eu estava dizendo. Eu acho ela ideal, essa churrasqueira, para quem gosta de fazer dieta, tá certo? Aí, eu vou virar aqui a minha carne. Eu gosto muito dela, como eu já estou dizendo. Ao ponto para mal passada. Aquela carninha que ainda está meia vermelha. É o jeitinho que eu gosto, tá certo? Aí aqui eu não tenho problema nenhum que ela vai ficar dura, que ela não fica. Essa carne aqui, gente, é patinho, certo? Patinho, aí eu já cortei bem fininho. Já bati ela, que nem tem necessidade. Mas eu bati ela naquele martelinho, né? Tipo, amaciei, né? Amaciei já a minha carne. Aí está aqui, ó. Tá vendo? Já está, já fica douradinha. Daqui a pouco eu vou desligar. Você querendo, você... Eu gosto de fazer sempre, assim, bem pertinho da hora do almoço. Ou de qualquer eventualidade, né? Que for ter algum evento. Assim, aí aqui, ó. Eu estou com ela na temperatura máxima. Mas, no caso, você vê que já está pronto. Ou já está quase aprontando. Você vai, ela já diminui, já deixa bem baixinho. Porque aí, tipo, ela já vai assando, tipo, no boi-maria, né? Vai assando devagarinho e você não corre, não tem pressa. Tá certo? Assim, gente. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês. É sobre o preço dela. Essa churrasqueira, ela fica em torno de 100 reais na internet. Na loja física, eu não sei. Na internet, ela tem em torno de 100 reais. Você procura baixar um lugar mais baratinho, outro lugar mais pouco caro. E também tem a questão do frete, né? Você também, às vezes, tem loja que paga frete, tem loja que não paga. Essa minha, não lembro ao certo o preço, mas deve ter sido isso também. Porque eu já tenho ela também há muito tempo. Tá certo, gente? Outra coisa que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Essa é a dica para o cuidado. O cuidado com a sua... Com o seu físico, com você. É sobre ela ser elétrica. É porque eu sou... Eu tenho piripaque, sabe? Eu sou meia pneu com essas coisas. Aí, ó... Para mim, tudo que tem eletricidade, você precisa ter os cuidados básicos. Assim, eu não fico com o pé descalço, manuseando ela. Eu não tenho muito medo de estar pegando com mãos molhadas, com utensílios molhados. Entendeu, gente? Eu acho que o melhor é você prevenir do que remediar. É o deitado mais certo do mundo. Então, se você sabe que pode correr o risco, né? Por ser um produto elétrico. Você evite certas coisas que você tem que fazer. Você não faça, certo? Tome muito cuidado. Outra coisa também, gente, que eu quero falar com vocês. É agora a minha opinião sobre aquela coisinha que diz ali na caixa. Menos fumaça. Menos fumaça não, né? Pelo que a gente vê aqui, ela não tem fumaça nenhuma. Para mim, é o único defeito. Para a pessoa que quer dieta, né? Que quer viver com a vida saudável, está nota mil. Mas para quem gosta de um churrasquinho como eu, como pessoas, né? Que gaúcho, né? Esse gaúcho é o louco do churrasco, né? Que delícia. Eles é quem sabem viver, né? Claro. Então, gente. Na minha... É assim, no meu entendimento. Um churrasco... Uma coisa só pode ser chamada de churrasqueira. Quando ela joga fumaça, né? A gente vê ali o camarada ali suando ali na beira do fogo, mexendo nas brasas. Aquele cheirão subindo. Se torna aquilo ali uma verdadeira festa. Já no meu caso, não. Estou aqui na minha cozinha morgada. Estou brincando, gente. Mas não tem graça nenhuma. Eu estou mostrando a utilidade dela, né? Super útil, claro. Ganhar saúde quem não quer. Mas eu estou falando em relação ao churrasco tradicional. Cai fora, churrasqueira elétrica. Entendeu, gente? Gosto de ver fumaça. Gosto de ver gente mexer na brasa. Acender fogo. Isso é que é bom. Entendeu, meus amores? Mas, assim, não menosprezando a minha bichinha. Porque ela é muito útil, sim, gente. Está certo? Muito útil. Gosto muito dela. Aqui, como eu estava dizendo a vocês aqui embaixo também, voltando ao assunto. Essa água que vocês viram eu colocar aqui embaixo, né? Isso eu creio que é para evitar que a gordura vá caindo aqui, né? Ajudar na limpeza. Todas as vezes, gente, que você for usar a sua churrasqueira, você vê a minha está novíssima. Eu acho que eu tenho essa criatura aqui há mais de dois anos. Mas está hiper nova. Por quê? Porque assim que eu acabo de usar, eu desparafuso ela, essa grade sai, onde está a carne. Essa parte aqui que liga e desliga com a resistência. Tem um parafuso, você solta ela, ela sai também. Eu lavo tudo, eu limpo tudo, deixo brilhando, enxugo e guardo na caixinha dela. Aí ela vai se manter, ó. O tempo dela de vida vai ser muito longo. Certo, gente? Gente, eu vou esperar terminar aqui, eu vou terminar de assar aqui a minha carninha. Eu acho que tudo que eu tinha que falar para vocês, eu já falei. Não vou deixar ela ficar pretinha, não, porque eu não gosto. Até nisso é diferente, ok? Você pega uma carne de churrasco, quando você põe assim, ele já está brilhoso, ele está bonito, né? E aqui ela fica meio doentinha mesmo, é para a coisinha de dieta mesmo, né? Está vendo? Para mim o pontinho aqui já está bom. Vou só deixar mais um minutinho aqui só para tirar daqui. Aí depois você deixa esfriar totalmente para poder manusear, né? Para não correr o risco também, não só do choque, como eu estou falando, mas não correr risco de levar a queimadura, né, gente? Eu sei que no fundo, no fundo, no frigir dos ovos, como diz o Matuto, isso daqui foi uma boa, né? Foi uma boa invenção. Foi muito bom para quem mora em apartamento, né? A pessoa bota ali na sua varandinha, come sua carninha assada super saudável, né? Bota seu franguinho, sua salsicha, sua carninha e toma cervejinha. Quem gosta de cervejinha, que é o caso aqui do maridão. Fim de semana ele gosta de tomar uma latinha de cerveja. E assim você vai vivendo feliz, né? Com Deus na vida e uma carninha na churrasqueira. E aí pronto. Gente, eu vou dar uma pausa e volto daqui a um minutinho, quando eu desligar isso aqui, para concluir o nosso vídeo. Beijo, meus amores. Voltando aqui, amores da minha vida, com o nosso churrasco concluído. Não é churrasco não, gente, é para o meu almoço, né? É porque eu quis mostrar a nossa churrasqueira. Estou chamando de churrasco, né? Relevem. Pronto, gente. Eu já desliguei aqui, ó. Desliguei não, mentira, vou desligar agora. Eu tirei a carne. Aqui, ó. Apaguei aqui, ó. Tá vendo? Tossei total, apagou a luz. Pronto. Aqui ele vai esfriar, tá certo? Não toquem de jeito nenhum. Tá vendo que fica sujeirinha da carne, ó? Essa grelhinha aqui, você vai passar um bom brilho, quando esfriar, né? Limpa tudo, desmonta aqui dentro, tem um parafuso. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Estão vendo aqui um parafuso aqui? Ó, aqui no centro aqui, ó. Esse parafuso, ele tira, né? A resistência, que é para vocês lavarem, né? Enxugar e guardar toda limpinha, fica nota 10. Aí aqui, gente, a nossa carne suculenta do jeito que eu gosto. Nem seca, torrada demais. E assim, do ponto para mal. Como eu estou dizendo, mal passadinha, bem molinha, suculenta, deliciosa. Certo? Aqui é o meu kit de churrasco, né? Que eu comprei. Aí aqui, gente, fiz a farofinha, que eu sou dessas. Aqui, ó. Vinagrete, delícia. E o meu molho, que não pode faltar. Que esse molho é especial, gente. Esse molho em cima dessa carne. Ai, meu Deus do céu. Vocês precisam fazer. É tudo de bom. Meus amores, meus lindos. Eu vou ficando por aqui, terminando o meu vídeo. Eu espero que vocês, ó, tenham gostado, certo? Se vocês gostaram, mete o dedo aí no like, minha gente. Para ajudar a amiga aqui a crescer, certo? Eu crescendo. Vocês todos crescem junto comigo. Vão continuar vendo coisas bonitas. Tá certo, meus amores? É vocês, meus queridos, que estão aí no vídeo. Que estão assistindo, mas é apenas visitantes. Se gostou, meus amores, deixa aí o joinha. Por favor, vai embaixo, na barrinha vermelha. Se inscreve aí no botãozinho. Depois vai do ladinho. Tem um sininho. Aperta aí, gente. Aciona esse sininho azul aí, que tem uma aspas. Certo? E fica fazendo parte do nosso canal aqui. Canal de pessoas felizes. Receitas, dicas maravilhosas. Receitas lindas, gostosas. Tá certo, gente? Todos os passeios que eu fizer, eu mostro. Dicas que eu souber, eu repasso para vocês. Eu compartilho tudo. Porque eu sou dessas, meus amores. Tudo que é bom e bonito, eu gosto de compartilhar. Eu divido com certeza, tá bom? Se quiserem comer um churrasquinho também, vem pra cá. Tá certo? Que a gente divide também. Eu faço mais e todo mundo come e sai de bucho cheio. Meus amores, eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Tudo de bom. Tô indo nessa. Beijo, meus amores. E tchau! Mua!